É isso aí galera, estamos de volta aqui com o Diablo 3, a gente está fazendo o speedrun das caçadas e a gente está no ato 3 E falta só uma caçada, nas ruínas de Cercheron, que é matar o Garan Essa daqui inclusive é uma das que veio da última atualização As ruínas de Cercheron, não tinha antes no Diablo 3, né, e esse monstro também eu nunca tinha visto não Vamos lá Ué, cadê os caras que eles vão me matar? Vamos matar uma pá de cara aqui, não vem ninguém? Vamos lá, hein Bom, vou fazer o mapa primeiro, né Será que era lá pra baixo, velho? Tomara que não, né Porque se for... Aí, estou matando os caras e já está caindo o contador, então era aqui mesmo, não era lá pra baixo não Opa, já estou vendo meu inimigo ali, hein Cadê o Garan? Aqui, caiu e morreu, filho Caiu e morreu, não deu nem tempo de você fazer muita coisa não Vamos voltar pro Forte da Vigília, falar com o Tirael Que como esse foi o último, a gente já pega a nossa recompensa Que é o Tesouro Horadrim E galera, no próximo vídeo a gente vai continuar partindo do Ato 4, que é o penúltimo É isso aí galera, estamos de volta aqui com o Diablo 3 E a gente está aqui já no Ato 4 Pra poder fazer a nossa primeira... A nossa primeira caçada em Speedrun O Palanque é amaldiçoado nos Jardins da Esperança primeiro nível Vamos ver em Speedrun, lembrando que é o... fazendo o mais rápido que você puder Deixa eu ver se eu... Ó, a setinha ainda não apareceu, hein Vamos ter que dar uma procurada básica Nada demais, nada que a gente não esteja acostumado, né Será que fica aqui pra cima? Não, não Vamos descer Vamos vir pelo lado de cá agora Sempre de olho no minimapo, porque quando aparecer a setinha Você já sabe exatamente pra onde você tem que ir Eu acho que é pra lá, hein Será? Aí, apareceu a setinha Tá, é um evento Eu tenho que aguentar as ondas São 5 ondas de inimigo E eu vou só com o choque Só com o choque Vai morrendo todo mundo Segunda onda já foi Terceira onda já foi Vamos lá Quarta onda já foi também Falta só a última Que não vai ser com o choque não Vai ser na mão mesmo Pronto, ó, dois baús, fi Recompensa pra caramba, hein Vamos voltar Pra Cidadela do Forte da Vigília E no próximo vídeo a gente continua com a próxima... Com a próxima caçada Em Speedrun, galera Se curtiu, se inscreve no canal, dá aquele like pra ajudar Até o próximo vídeo, valeu!